Meu intuito é te apresentar uma oportunidade de criar uma renda extra de até 20 mil reais por mês com canais de corte no YouTube. Sim, é possível criar um canal que te gera mais de 20 mil reais num único mês. Eu fiz 4.643 dólares e 68 centos. A cotação do dólar nessa época era 4,94, então eu consegui exatos 22.939,77 centavos em um único mês. Eu lembro, primeiro viralizou um vídeo da Anitta um tempo atrás, que acho que é um diretor gringo no Pistral de Ramos, e ele querendo colocar uma fotografia lá, que ela falou, não tem isso aqui. Você já viu aqui? Aqui não tem isso. Aqui é assim mesmo, do jeito que tá, é assim que eu quero. E aí agora eu vi ela no beco fazendo aquela cena que ela fez, que tá viralizando, ela falou, pô, a música é isso aí. Gente, mas é isso, a gente fala o que acontece. O rapper canta o que acontece. Vem cá, alguém, as pessoas não julgam, a Nicki Minaj, bota o bunda pro alto, né, todo mundo vai lá, Rihanna, enfim. Enfim, vários lá de fora, vários pop, artistas pop lá de fora. Eu tenho uma interpretação. Dança sexual, tudo uma interpretação. E o inglês, se você for parar pra traduzir a música, tipo, e a galera aplaude, sabe, eles gostam, aplaude o povo lá de fora. Aplaude os nossos, porra. E a gente, eles, tipo, quer marretar, quer agredir na internet, quer, sabe, avacalhar o nosso trabalho, em vez de apoiar. Eu não sei se você tá sabendo, tem uma MC de São Paulo, MC Pipoquinha, ela é muito foda. Eu amo, eu falei, agora. Ela bota pra foder, mano. Ela tá botando pra foder. Me vejo muito nela, quando eu comecei na Gaiola, sabe. Sério? Eu tava olhando os vídeos dela, dela falar, das músicas que ela tá cantando. Nossa, tipo assim. E eu vi ela emocionada, acho que deu um carrinho pro pai dela. O cachê dela subiu pra 40 pontos. Eu vou te falar que eu me vi muito nela, que eu vi toda a repercussão que teve com ela. E eu fui defender ela e tudo. E na internet, porque eu acho que é isso, a mulher tem que apoiar a outra, sabe, sempre. E eu fui olhar os vídeos dela, tudo, viralizando ela no palco. E eu me vi muito ali no começo, sabe. Passou um filme na minha cabeça, olhando ela ali. Nova, né? Nova, novinha ali, olhando ela há anos lá, na Gaiola, cantando. Os Proibidão. Eu amo, eu canto até hoje no show, entendeu. Eu tô lá, eu gosto de cantar o Proibidão. Quando eu falo, não pode, eu não posso, eu respeito. Mas quando eu posso, porque o palco é livre, é seu, eu fico à vontade. Gente, tipo assim, eu fiquei olhando e falei, caraca, cara. Demais, me vi ali. É isso. É empoderada, fala, tá ali pra lutar. E olha quantas fãs ela tem de meninas que estão ali junto com ela, sabe. E cada vez mais espalhando o show dela, que a galera fica, né, olhem, vê que é um espetáculo, vê que é uma apresentação. Sim, e é o que acontece, o que a gente canta, o que acontece, o rap, o que acontece, acontece numa quebrada, na comunidade. A gente coloca em forma de música. E o que acontece, o rap, o que acontece, o rap, o rap, o rap, o rap, o rap, o rap. Obrigado.